Porque o seu futuro depende da escolha que você fizer agora e a Facene quer te ajudar nisso. O vestibular 2022 tá aberto e você pode fazer sua prova online gratuita, pode usar sua nota do Enem ou transferir o seu curso. Tudo isso com até 60% de desconto e matrícula grátis, isso mesmo. O primeiro vínculo é gratuito, veja. Para vencer é preciso uma formação de excelência. E a Facene é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores e doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, com enfermagem, psicologia e mais seis cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de cem espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleos de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. Nove em cada dez alunos formados aqui na Facene estão em destaque no mercado de trabalho. Facene, a sua nova carreira começa aqui. Então não perca mais tempo, o futuro é agora. Acesse facene.com.br e se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993920134. E o prazo de inscrição do Enem termina...